O problema é que a maioria dos crentes não crê no Espírito Santo, você está me entendendo? A maioria dos crentes acha que se eles não meterem o bedelho, não meterem o dedão, não forem lá na ferida, não tirarem a casca, não espremer o pus, eles não fazerem a pessoa se sentir pútrida, eles não estão cumprindo a vontade de Deus. Porque não creem no Espírito Santo, eles acham que o Espírito Santo que Deus deu ao mundo é o crente, é a chatice da igreja, não, é isso que atrapalha o trabalho do Espírito Santo no mundo, é o cristianismo, é a igreja, é a doutrinação, é a gente querendo, às vezes com todo carinho, mas sem sabedoria, vai fechando o coração dos outros. Creia no Espírito Santo, meu filho, creia, quem é que estava acompanhando Paulo para Damasco? Pregando no ouvido dele, pregando, pregando, não mata não, esquece, deixa para lá, quem é que estava? Não tinha ninguém, quando chegou na porta da cidade, ele levou uma voadora de Jesus no meio do peito, com aquele dilúvio de luz na cara dele, olha só o que aconteceu. Creia no Espírito Santo, Pedro ia ser morto, a igreja estava orando sem nem muita fé, um anjo do Senhor foi enviado, abriu a porta da prisão e Pedro entrou na reunião de oração, e foi mais difícil entrar na reunião de oração do que sair da cadeia, porque os crentes não criam na oração que eles mesmos faziam. Creia no Espírito Santo. Quem foi evangelizar Cornélio? Quem foi? Alguém diria Pedro. Não. Um anjo do Senhor, falou a Cornélio, porque Cornélio já era um homem de Deus. Cornélio só precisava de algumas informações para o seu próprio contentamento espiritual. Porque ele já era de Deus. Quem foi que evangelizou o Euduco de Candace em Atos 8? Aí você diria, Felipe. Felipe não tinha a menor ideia de quem era aquele cara, nem onde é que ele estava. Um anjo do Senhor falou a Felipe, vai, deu endereço, deu localização no mapa, deu geolocalização. É o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, vai. Aí, quando ele chegou lá, o Espírito Santo disse, está vendo aquele carro ali, aquela carruagem? Corre atrás. Aí o cara vai, aí ouve. Quem foi que fez isso tudo? Foi o homem? Ou foi o Espírito Santo? E se, porventura, Felipe não tivesse chegado, o próprio texto de Isaías 53, jamais seria entendido pelo Euduco? Quem disse? Ele só teve a facilidade de compreender no início da viagem, que duraria provavelmente um mês, um mês e meio, para ele ir se enchendo de gozo e de alegria do Espírito Santo à medida em que viajasse. E para chegar lá com toda a consciência informativa do que Jesus tinha feito na cruz, em Jerusalém, na ressurreição. Porque ele próprio era um prosélito do judaísmo. Ele cria no Deus dos judeus. Por isso ele lia o profeta Isaías. Por isso ele recebeu aquela informação. Então, creiam no Espírito Santo. A maioria de nós não crê. Acha que se não enfiar essa cara feia para dentro? Com essa língua venenosa para dentro? Ninguém vai crer. E vão espantando. Eu tenho visto e encontrado centenas de pessoas que não podem mais nem ouvir falar o termo evangélico, nem crente, nem cristianismo, porque estão em pânico. Para eles soa igual a Estado Islâmico, Talibã, Islamismo Radical. Soa como uma coisa assim, bruta, intolerante, mandatária, mandatória, extremamente despótica e incapaz de incluir gente que pensa diferente ou é diferente. Esse é o pior inimigo de Jesus no mundo hoje. sempre foi, nos 1700 anos anteriores, sempre foi o cristianismo e sempre será o cristianismo o pior inimigo da verdade do Evangelho do planeta Terra.